E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Algo Reis e sejam bem-vindos ao meu canal. Na última terça-feira, o Eder, mais conhecido como Eder Grau, postou no seu canal no YouTube um vídeo intitulado como, saiu o preço da revisão da Tiger. Mas antes de começar o vídeo, para você que não conhece o Eder, que eu acho que é uma coisa muito difícil, vou mandar para vocês aqui alguns vídeos dele no grau de rua. Lembrando que quem quiser ver mais vídeos dele, vou deixar o Instagram dele passando na tela e na descrição do vídeo. Então roda aí! No vídeo que o Eder postou terça-feira, ele estava na oficina no Vianna Racing. Esse cara só mexe com nave, já fez sem-map da Hornet, do Donuts e etc. Esse cara é foda! Vou deixar para vocês aí rolando no vídeo, o orçamento que o Eder teve com a Tiger. E aí, Marquette, zero? Olha, olha! Coisa chique! Agora já era! E aí, gostou? Gostei! Vamos ver se gostou! Tanto ficou o preço! 7 mil! Pará, filho! Está suave! Pará! Dá para pagar a sonhinha! Fazer essa aqui é uma moto, você não emprestar nem para o seu pai andar! Não, não pode! É só você que é dono e mais ninguém, porque olha a brincadeira aqui, ó! Como a gente conseguiu no preço, isso aqui é bem menor que isso aqui, tá ligado? É um preço bem, bem, bem menor! Sim, pessoal, o Eder teve mais de 7 mil reais de investimento nessa Tiger. E essa é uma moto de grande porte, de um padrão meio que muito acima da sociedade, tá ligado, mano? Então, é uma moto que você não pode estar emprestando para qualquer um, como mesmo o Eder disse no vídeo, tá ligado? Se você tivesse gasto 7 mil reais numa revisão, você ia estar emprestando na mão de qualquer um. E essa é uma moto muito cara, mano! Você não pode levar essa moto de qualquer esquina para os caras mexerem, tá ligado? Tem que ser num cara especializado, não é fazer nem merchan para o Viana Racing, tá ligado, mano? É, mano, essas motos são muito caras para mexer com qualquer um, mano! Você coloca a sua vida em risco e a vida da sua moto, tá ligado? Eu fiz uma pesquisa básica aqui na internet, só para você ter uma noção. O farol de uma Tiger 800 está na margem de 2.700 reais, mano! Tem moto de 125 que está valendo isso, tá ligado? Então, as preças dessa moto são muito caras. É melhor sair como amigo chato do que acabar no prejuízo, tá ligado? Porque poucas pessoas podem pagar o conserto dessa moto. Dependendo do quanto dessa moto estraga, é melhor já comprar outra, tá ligado? Assim como aconteceu com a BMW do Wesley Alemão, que eu fiz um vídeo aqui no canal explicando tudo para vocês. Que eu vou deixar no card aí, passando na tela. Eu vou deixar a miniatura aí para vocês procurarem no meu canal. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o gostei. Comenta aí embaixo o que você acha desse podcast aqui que eu faço. Trazendo a notícia do GraiCort, etc, tá ligado? Vou deixar para vocês também aí na tela a minha página no Instagram, mano. ArrobaFavelaVencil. E é isso, só curtir lá. E tamo junto, família. Até o próximo vídeo. E aí E aí Tchau, tchau.